Parado, chegando, cara, Gaspar E eu chego aqui na sessão Em meio do drama, chego agora na improvisação Bagulho é muito doido e cê tá morto Eu taco fogo, igual na redonda Explode lá na rede do outro Eu vou rimando com o parceiro do crack E até trindade, tu é feio pra caraca Eu rimo na moral Tu é magnético, come lanche E tal, porque até frio Eu vou ser aqui Eu vou rimando com o parceiro do crack E até trindade Licença pra eu chegar, rapaziada Tá dando pra eu escutar, rapaziada Licença pra eu chegar Pra quem eu me conhece, eu sou Magneto Sou atos de Luiz Adão Eu dormi até Nossa satisfação, eu não Só pra lembrar o Ronaldo Que eu cheio de viver aqui, né, mano Aí, meu mano, eu te mato no instrumentão Só o Ronaldo mesmo Rimando e eu fico pelo melão Que eu cheio de que tu era o rei da vacilação Aí, teu rei da vacilação Eu pareço coxinha, hoje eu te mato E encomendo seu cachorro Aí, que esse que entende Que o Magneto chega na batalha E te deixa deficiente Aí, tu sabe nem o teu elastia Eu não sou de muito tempo De muito tempo, eu sou sua filosofia Oh, que esse que entende Que o Magneto rima na batalha E hoje sabota sua mente Aí, a batalha de MC Eu sou o Magneto Que que é o Michigan tá fazendo aqui O Magneto chega na batalha Mas tem que ser a cruzão Aí, amanhã, você vai pra ovo Eu vou batalhar aqui contigo Eu já vou te matar de novo Aí, só que você é sua cola Eu que sou o gordo E você que só se dá bem, companheira Oh, 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 oh Mais 45 segundos, a MC da Vire Oh, 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 oh Tipazinho, tipoazinho Só do mundo sozinho Ninguém quer Aí, aí não, mano, você é um vacilão Eu não gosto de metão Mas sua mãe se abre em sabão Ah não, viajando esse melhor É porque eu pensava que ela gostava de tudo Que é impor Aí, hoje eu te opino Eu sou o Robinho Papo Atlético Mineiro Feio pra caralho Mano, sabe que nessa batalha eu chego e te gasto no meu plano Aí, hoje eu te opino Eu sou o Ronaldo Ferro e você é o Marcelo Suímo Ai, hoje eu te pico para Saturno Eu me enganei Você não é a mística Você é o Noturno O valor da minha mãe, suave, suave, o meu pai, mas o seu droga não. Se o chove da minha mãe, não me desmereça. Sua boca está da sua, mas suporta a buceta. Por que a boca está assolando a buceta? O grano marrom que parece até a empada de carne seca. A Bíblia é muito boa, eu rima aqui na ponteia Você gosta da minha mãe que é mariléia E sua mãe, que tem AIDS, princípios e novo arroz Você é o meu verbo e o meu verbo é seu camisinho A garança que o ponte é bichoura, porque o ponte é cachorra A Bíblia é muito boa, eu vou chegando, sua rima é escrota Eu sou o meu duro, deixa eu te falar, tu é gorda, tua coça Até as fotos é pra qualquer lugar Eu sou o meu duro, deixa eu te falar, pus, se a tenta foi parar dentro do bar Como que vai a relação aí, vocês vão? Tá no bar Não! Chama o pro alto, mandamento pro meu corpo. Depois ele que escreve ele no vídeo, hein? Terceiro! Terceiro! Chama o pro alto, meu governador. Terceiro! 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 Pra quem ainda não começa, tem um de meio, quatro por quatro, mata aí! Vai pra quem nunca quer! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Gosto pra Mariléia, eu chego sem gracinha, o que ela cheirou de droga, seu loucunão de coxinha. E não tô procurando o medo de droga, mas chegando na barra que nasceu sol. Aí cê vai, sai, cantando escravasa, o que ela cheira de pôr você no crime de casa. A metapa Holmin' Alô de Traspe. Sai, tremendously! E tem que queimar o condomínio, passar e superpassado. Força o Clube do tanque, o nosso clube solo, vá m Por lado, ficar alhe jardim, por lado o que é alheia, sabe? Uma na via assim cê nunca vai te amea Aí não. Mas na porquê vai ser alheia, sabe? E vai ficar porque cê sabe que nessa batalha cê é um placasado. A gulha é muito louco, você se fudeu Olhei no relógio Faustão, o louco meu Eu sou o Faustão Hoje você se aposenta Eu sou o Faustão Fico no museu de escrita Você é Faustão Eu mato aqui na giga Você é Faustão Da comida Se virou do escrita O que que tá acontecendo com esses caras, pô? Eu me vi ilustrita Sua mãe não bate pinta do feijão A gulha é muito louco A gulha é muito louco Eu chego na improvisação A gulha é pão de pinta Represento no escrito e a barricada Porque a voz hoje não vai subir A bópia não vai subir Se eu pusei o hojo Você não vai ganhar É bom, morão Se é a camikaze A bópia não vai subir Eu morro Você não vai passar de fase É bom, morão O que aconteceu com o sumário do 27? Bernal Ele já tem horário do seu Eu nunca vi Se a renda A tendência é uma Então, você pediu o terceiro round Para o número terceiro round Aí Para o número que gostou mais da rima do meu irmão Eu vou demorar o terceiro round Por favor Para o número que no terceiro round Preferiu a rima da vici Magneto Magneto Meu irmão Ficando para a próxima Vamos lá